Sempre quando viaja, a Ana Cristina costuma deixar os seus cãezinhos em um hotel para animais. A Pincher Mel às vezes vai junto na bagagem, mas a Sal e o Citer Irlandês Chime precisam de cuidados especiais para que a dona e a família possam aproveitar as férias sem preocupações. Mas de acordo com a Ana, o local tem de ser de confiança. Eu sou extremamente apegada nas cachorrinhas, no Chime, e deixá-los com certeza tem que ser num lugar assim que a gente confia mesmo, porque realmente a gente sai de coração partido. Os gastos podem variar de estabelecimento para estabelecimento, mas o preço pode chegar a 40 reais por noite. O orçamento conta na hora de planejar a viagem, só que de acordo com a dona, são despesas que valem a pena. Já tive outras experiências de colocar pessoas aqui em casa para cuidar, mas a gente fica sossegado. Lá eu sei que ele fica, vai ter alimentação na hora certa, eles vão soltar na hora certa, para diversão. Então a gente sabe que realmente é o melhor local. Este é o hotel que a Ana vai deixar o Chime e a Sal em sua próxima viagem. E por aqui está tudo pronto para receber os animais. Tem espaço para recriação e um ambiente climatizado e anti-ruídos para que os animais fiquem longe do barulho dos fogos de artifício do ano novo. A procura é muito grande por causa do ano novo. Devido ao ruído dos fogos, o nosso canil é acústico. Então vai melhorar muito a qualidade dele nessa época do ano. E a procura aqui já está grande. Muitas pessoas reservaram uma vaga para os animais. Até mesmo turistas que visitam poços costumam solicitar o serviço. A gente tem bastante turistas que estão vindo para curtir a nossa cidade. E eles têm essa tranquilidade de ter um local mais acessível para eles, que é bem próximo ao centro. Obrigado. Obrigado.